Olá, concurseiros do Brasil. Saiu o edital do concurso do Banco do Brasil, que será realizado pela Fundação Sesgran Rio. As inscrições estão sendo realizadas de 24 de 6 a 28 de julho. Taxa de inscrição, R$ 38. A aplicação das provas objetivas de redação será no dia 26 de setembro de 2021. Maiores informações no site da Fundação Sesgran Rio, www.sesgranrio.org.br. Sou o professor Catian, do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Estamos fazendo uma revisão, resolvendo as questões de matemática das provas realizadas pelo Banco do Brasil em anos anteriores. Hoje nós vamos continuar com a resolução da prova realizada em 2012. Questão número 15. Questão 15 é da revista Veja, de abril de 2011. Questão adaptada. Os gráficos abaixo representam dados sobre a produção e a reciclagem de lixo em algumas regiões do planeta. Baseando-se nos dados apresentados, qual é, em milhões de toneladas, a diferença entre as quantidades de lixo recicladas na China e nos Estados Unidos em um ano. Observe que é uma questão bem interessante, que é bem recorrente em concursos e vestibulares, principalmente em concursos públicos elaborados pela Fundação Sesgran Rio. Ou seja, é de analisar um gráfico e calcular porcentagem. Então, na mesma questão, nós temos análise de um gráfico, comparando dois dados e fazendo cálculo de porcentagem. Então, vamos para a resolução. Vamos calcular, primeiramente, a produção de lixo reciclado da China. Observe que, pelo gráfico, nós temos três colunas de produção e três colunas de reciclagem. Só interessa para a gente a coluna da China e dos Estados Unidos. China, produção de lixo em milhões de toneladas, 300 milhões. Recicladas, 30%. Então, nós temos que calcular 30% de 300 milhões de toneladas. Lembrando que 30% é uma fração centesimal. Então, é 30 centésimos vezes 300. Simplificando dois zeros no numerador, dois zeros no denominador, corta, corta, eu tenho 30 vezes 3, que vai dar exatamente 90 milhões de toneladas de lixo reciclado. Quantidade da China. Vamos calcular a produção de lixo dos Estados Unidos. Observe. Produção, 238 milhões de toneladas. Recicladas, 34%. Então, 34% de 238 milhões de toneladas. 34 centésimos vezes 238. Não dá para simplificar? Então, multiplicando esses dois fatores aqui, encontramos 8.092 dividido por 100. Como é uma divisão por 100, basta deslocar a vírgula para a esquerda duas casas. Então, vai ficar 80,290 milhões de toneladas recicladas pelos Estados Unidos. A questão é a diferença entre China e Estados Unidos. Logo, China, 90 milhões de toneladas, menos Estados Unidos, 80,92. Fazendo essa diferença, encontramos 9,08 milhões de toneladas de lixo reciclados. Logo, alternativa letra A. Aproveita, inscreva-se no meu canal, ative o sininho para receberem as nossas novidades. Gostou? Dá um like para dar uma força para o meu canal. E vocês que estão estudando para concurso do Banco do Brasil, acessem a playlist Concurso Banco do Brasil. Lá vocês encontrarão várias videoaulas com questões de matemática devidamente resolvidas e comentadas de anos anteriores realizadas pela Fundação Sesgan Rio. Estou deixando o link da playlist na descrição desta videoaula. E até as próximas. E aí E aí